Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Arte Mirac. Eu sou a Rosana Limites e hoje eu vim com mais um trabalho pra vocês. É um trabalho bem simples de fazer, bem gostosinho e fica bem lindo. Olha, é esse polvo. É o polvo da turma do Pocoyo. E aí, vamos aprender a fazer? Então, vamos lá, vem comigo! Então, vamos começar. Peguei um pedaço de massa vermelha. Vamos, amassei já e vamos abrir essa massa. Vou colocar no meu isopor, que é o formato da cabeça do polvo. Então, eu vou cobrir assim. Observando que eu já passei cola aqui, tá? Pegar minha esteca aqui. Ou a tesoura pra ir cortando, cortar aqui com a esteca. E enrola assim. Como se eu estivesse enrolando um... Forrando um... Qualquer outra coisa. Vou cortar o excesso de massa. E beleza. Colocar aqui. Aí, a gente vai unir essa massa agora. Pronto, já fiz a união. Corto aqui também o excesso de massa. E fecho. Alisando esse pedaço também. Corta mais um pedacinho que tá muito maçudo aqui. Aqui. Pronto. Coloquei mais um pedaço. E aqui também, ó. Vou puxar pra dentro, assim. E vou alisar também. Minha massa tá muito molinha. Tá bem gostosa de trabalhar com ela. Agora, só é fazer o processo de deixar tudo bem lisinho, tá? Aqui, a minha massa tá muito mole. Então, quando... É bem macia. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Ó, aliso aqui em cima. Aí, aqui, ela faz umas marquinhas, ó. Mas não tem problema, porque aqui é mais fácil. Então, alisando em cima e embaixo direitinho. Essa parte aqui é de menos. No seu apoio também, ó. Agora, vamos fazer os tentáculos. Vamos pegar um pouco de massa. Vou pegar meu tentáculosinho, que eu encapei aqui, que eu cortei e disupou. Vou cobrir com a massinha. Vou tirar aqui o excesso, tirar o excesso. E é só alisar. Agora, eu vou pegar esse outro, vou aproveitar e vou encapar o outro. Mais um pronto. Vamos lá. Fiz o outro. Pronto. E mais um. Mais um tentáculo. Pronto. Então, nós temos os quatro tentáculos. Nesse caso, eu posso colocar da maneira que eu achar melhor. Porque ele tem várias posições, sabe, de desenho. Então, eu vou colocar aqui do jeito que eu achar melhor. Porque, com certeza, eu vou atingir uma das posições. Passar uma colinha aqui. E aí, como que não é ferro, então você tem que deixar em uma posição que ele vá permanecer. E permanecer. Que permaneça. Aqui. E aqui. Tem um acabamentozinho pra fazer. E é isso aí. E agora, deixar ele secar nessa posição aqui. Ou colocar apoiado mesmo, que aí ele vai secar nessa posição aqui, tá bom? Assim. Olha. Tá aqui. Ficou assim o nosso polvo. Agora, eu vou pegar um pedacinho de massa branca. Vou rodar assim, né? Fazer a bolinha. Vou fazer um compridinho pra poder dividir essa massa. E vou tirar um pedaço. Lembrando que um molho, ele vai ficar bem maior do que o outro. Tá? Vamos lá. Vou fazer a bolinha. Você pode fazer esse olhinho de tinta também, tá bom? Eu quero um olhinho aqui. Faço um pouco de cola. Coloco aqui, ó. Eu vou aumentar esse olhinho, espalhando essa massinha aqui no olhinho, tá? Aí, você contorna assim, ó. Pra ele ficar bem certinho. Pronto. Agora, eu vou fazer o outro pra ver se você acha que fica bom. Que é a melhor opção pra você. Faz a bolinha. Achata. Agora, vamos alisar. Pronto. Você vai ver agora. Olha o tamanho do olho que ficou. Ó. Ele é bem desproporcional mesmo. Vou passar mais cola aqui. Melhor, vou passar cola aqui. Porque ele ficou grandinho. Então, eu já passo um aqui que pega em todo o olhinho. Vou dar uma espalhadinha. Vamos colocar aqui um pouquinho torto. Porque ele é todo, assim, um pouco desengonçadinho, sabe? Pronto. Coloquei. Tá vendo o jeito que ficou? Tá vendo que tem uma ondulação, uma pequena ondulação aqui? É essa ondulação que eu estava tirando com essa espátula, quando foi nesse olhinho aqui. Olha só. Aí, eu vou afastar assim, ó. E vou botando. Vou ajustando o que ficou em excesso. Tá vendo? Pronto. O olhinho ficou assim. Agora, vamos fazer a boca. A boca parece um triângulo. Um triângulo, só que as pontas são arredondadas. Ó. Você pode fazer o desenho a lápis primeiro. Se você tiver dificuldade, tá? Quanto mais rápido você for com o pincel, se passar assim mais rápido, menos tremida ela vai ficar, tá? Bom. Fizemos a boca. Agora, tem que esperar secar pra terminar, tá? Mostrar aí de mais pertinho. Bom, agora, deu uma secadinha aqui. E vamos pintar o olhinho. Essa tinta que eu utilizo é a tinta de tecido preto. Tinta pra tecido. Eu vou pegar o cabinho de pincel mesmo, que às vezes eu gosto de fazer muitos pontinhos com ele. E vou pintar o olhinho. Vamos lá. Tá vendo? É um olhinho bem regular mesmo. Olha aí. Agora vamos fazer o dentinho, né? Pro dente, para o dentinho, eu vou colocar aqui a massa, a tinta branca, tá? De tecido também. Nessa tinta branca de tecido. E vamos fazer o dentinho. Você pode fazer de massinha também. Aqui, como é tão pequeno, eu vou fazer de tinta mesmo. É só um quadradinho. Quase que um quadradinho, né? Pronto. Bom, o nosso porco ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. E vamos para o próximo trabalho. Não percam, hein? Beijo!